Agora, gente, ó, atenção a mim aqui, que eu vou vir para uma terceira receita, tá? Essa terceira receita, deixa eu pegar aqui o meu passador, volta para a minha câmera aqui. Essa terceira receita, ela tá aqui, ó, passo 10. Condicionador e toalha quente, tá? Condicionador e toalha quente. Esse condicionador, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês na aula avançada, tá? Tá aqui ele. Esse condicionador, ele precisa ser colocado em um momento estratégico da minha receita, tá? Em um momento estratégico eu faço ele, ele é um preparo. Mike, mas é só condicionador? Não é só condicionador, mas basicamente ele é um condicionador. Olha a textura, ó, tá? O que que você vai fazer aqui? De uma forma muito, muito, muito prática, tá? O pessoal já terminou aqui, ó, receitinha deu certinho, tá? Terminei de fazer, o que que eu vou fazer aqui, ó? Desliga, tá? O pessoal vai ficar torrando aí uma coisa que não tem necessidade. E aí agora eu vou fazer um período de pausa aqui no cabelo e nós vamos fazer de conta que esse período de pausa aqui já aconteceu 15 minutos, tá? 15 minutos já se passaram aqui. Como a gente não tem tempo de fazer todo o processo, a gente vai ultrapassar esse período. E agora a gente vai começar a aplicar o condicionador. Michael, eu vou enxaguar essa parte aqui, a câmera em mim aqui. Não vai enxaguar. Nós vamos aplicar essa terceira etapa por cima de tudo, tá? Só que eu já vou aplicar porque a gente não vai ter tempo de esperar. Mas você teria que aguardar 15 minutos aqui, tá? Pega pra mim um pincel, pode ser o da Davines, escuro. E aí você vai fazer a aplicação. Como é que eu faço essa aplicação? Vou me intrometer aqui pra fazer rapidinho, tá? E daí depois a equipe vai então seguir aplicando nela, tá? Então olha aqui, ó. Você vai pegar a mistura, tá? Você vai pegar a mistura e você vai fazer isso aqui, ó. Olha, olha bem, ó. Você vai aplicar direto sobre o couro cabeludo e o fio. Michael, eu não tô entendendo nada, tá? Tu vai entender, tá? Ó, deixa eu virar aqui pro pessoal conseguir pegar os detalhes. Olha aqui. O que que eu tenho aqui nessa mistura, tá? Aqui nessa mistura eu tenho chá verde. Aqui nessa mistura eu tenho limão. Aqui nessa mistura eu tenho um complexo com babosa, tá? E nós vamos fazer a aplicação em todo o couro cabeludo, ó. Depois que você faz a aplicação em todo o couro cabeludo, tô fazendo rapidão aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vocês tão vendo? Tô fazendo rapidão, mas é isso aqui mesmo, tá? Não é diferente do nosso dia a dia. Ó. Apliquei em todo o couro cabeludo, tá? Você pode fazer com uma coloração. Pode fazer primeiro o seccionamento na horizontal e depois faz o seccionamento na vertical. Ó. Precisa aplicar em todo o couro cabeludo. O que que eu tenho debaixo aqui? A nossa óleoterapia, né? Apliquei. Terminei de aplicar. Termino de aplicar e eu vou trazer aqui, ó. Para o comprimento e pontas. Michael, por que que tu tá fazendo isso? Se tem um tratamento já sendo... Que já foi colocado. Um tratamento no couro cabeludo, mais um tratamento no comprimento e pontas. Por que que agora tu tá somando mais um tratamento em cima de outro, tá? Porque nós não podemos, gente, fazer shampoo em cima desse cabelo aqui. Que eu vou explicar pra vocês o passo a passo. Nós não podemos fazer shampoo. Nós precisamos pegar semelhantes que se unem e um tira o outro, tá? Nós não podemos entrar com nenhuma base alcalina aqui. Nós precisamos manter o pH estável na mistura, tá? Termino de aplicar. Faz uma massagem rápida, tá? Faz uma massagem na haste capilar, ó. Se vocês pudessem tocar o cabelo da Iandra, vocês iriam ficar loucos. Olha aqui. O cabelo simplesmente desmaia, tá? Isso que a gente não fez o tempo de pausa dela correto, tá? Isso tu vai replicar em toda a cabeça, tá? É rápido. É muito rápido. Depois que eu terminei de fazer isso aqui, eu vou aguardar pelo menos 10 minutos. Terminando os 10 minutos, eu vou começar o enxágue, tá? Então eu vou liberar a Iandra. Já fiz aqui pra vocês terem uma ideia. A equipe vai descer agora com ela. Finaliza essa aplicação pra mim dar sequência aqui com o pessoal. Já faz o enxágue que eu vou preparar o tônico, tá? Então a gente vai começar agora a preparação do tônico, enquanto a Iandra vai finalizar a aplicação e enxaguar. Tô fazendo tudo rápido aqui, tá, gente? Então só aplica rapidão. Pode ser lá embaixo mesmo. E aí depois volta com ela aqui, tá? Aplica, deixa uns minutinhos rápidos e daí tu já enxaga, tá? Iandra, pode descer lá. Que nós vamos agilizar aqui pra dar seguimento. Aplica, deixa uns minutinhos.